Ai meu deus, vamos correr, vamos correr, eu não sei dirigir, entra Steve, entra no carro, o Steve, entra no carro, vai, 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 o doutor Topps entrou no carro comigo, sai daqui doutor Topps, ai meu deus, Steve, sai daqui do Wiggy Bade, vou entrar, vou entrar, vai acelera Steve, acelera, 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 calma, eu não sei dirigir, caralho, eu não sei dirigir, Eu sei, calma, é só acelerar, é o carro automático, não Steve, cuidado, eles estão atrás da gente, ai é melhor correr, vamos bater na fuga, pode, 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 ai caralho, cuidado, cuidado com as curvas, cuidado com as curvas, calma Steve, calma, freia, 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 ai meu deus, ai droga, vai, 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 calma, 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 sem ataque de pânico, a gente não trouxe a fuzinha, calma, calma, não tem ninguém atrás da gente, gente, tá tudo tranquilo, não tem ninguém atrás da gente, ninguém, ninguém. Eu vou pegar vocês, crianças malditas! Votem aqui, seus malditos! Ai, meu Deus, eles estão na nossa cola, Steve! Ele tá perseguindo a gente, vem aqui! Ai, meu Deus, Steve, acelera esse carro, acelera! O doente tá na nossa cola! Cuidado, cuidado, cuidado! Ai, eu já sei, eu já sei um atalho, a gente pode ir por aqui! Isso! Calma, mas será que ele não vai falar alguma coisa? Ai, meu Deus! Voltem aqui, crianças! Vocês estão mortas, praticamente! Eu vou acabar com vocês! Não, 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 Brick, não! Vai! Ai, ele tá acabando com o nosso carro! Socorro! Vou destruir vocês! Ai, Brick, eu vou ter que fazer isso, cara! Não, Brick, não, não, não! Não! Acabei com eles! Vou ser engolidos por tubarões! Steve! Ai, cara, meu Deus do céu! Ai, eu tive que fazer isso, senão ele ia acabar com a nossa raça! É verdade! A gente tá no meio do oceano! Ai, meu Deus! Vem, vem pra cá, vem pra cá! Eu sei nadar, eu sou de natação! Tudo bem! Teu pai conhecia os mares, né? Você nadava com ele desde pequeno! Sim, sim, sim! Nossa, que água gelada! Tá muito gelada! E tem muito gosto de salto! Mas pelo menos a gente parece que despistamos o Duende Verde! Sim! Ai, cara, meu Deus do céu! Sobe, sobe, sobe! Ai! Você me jogou pra... Steve! Vem logo! Caramba! Isso foi a maior loucura que eu já fiz na minha vida! Você tem noção de que você dirigiu um carro que devia valer uns 5 milhões de dólares e jogou ele no mar! Olha o desperdício, seu bobão! Ai, calma, não! Você leva tudo na brincadeira! Caralho, meu Deus do céu! A gente tava sendo perseguido por um vilão! E ele queria acabar com a nossa raça! Eu acho que ele ia matar a gente! A nossa sorte foi de ter conseguido dar a fuga! Nossa, tá... Mas pelo menos agora... Eu dei a fuga, né? Você tava reclamando do carro! Eu que salvei a gente! Ai, é verdade! Mas olha só! A gente vai ter que... avisar pro Homem-Aranha! Mas ele tá preso! Você não ouviu eles falarem? Ele tá preso! A gente tem uma informação muito valiosa! Eu acho que a gente deveria vender pra polícia e ficar milionário! Eu acho que não! Eu acho que nós mesmos deveríamos tentar solucionar esse mistério! Porque... Se a gente conseguir ser amigo do Homem-Aranha isso vai ser incrível demais! E ele vai poder ajudar a gente a talvez se transformar em super-heróis! Cara, isso seria demais! Mas tem outra coisa que eu fiquei com... Sei lá, cara... Pensando! Tipo o quê? A Bruna! Você é um filme... Lembra que eu falei da Bruna? Ela é filha do Homem-Aranha! Caramba! A Bruna que é a filha do Homem-Aranha! Eu não tinha me tocado nisso! Meu Deus do céu, cara! Isso vai ser um problemão! Mas primeiro a gente tem que resolver esse lance do Homem-Aranha! É verdade! Vamos atrás do Homem-Aranha lá no laboratório Gilmênia! A gente tem que avisar pra ele! Mas primeiro a gente vai ter que arrumar alguma arma ou alguma coisa pra conseguir invadir lá! Não acha? Cara, além de arrumar uma arma que é um pouco difícil a gente tem que arrumar uma forma de ir pra lá! A gente não tem dinheiro nem pro ônibus porque lá é no interior da cidade! Lá em Sanches! Lá é muito longe, Steve! Eu fiquei sabendo que tem uma garota muito linda lá! Ela é Liza! Ah, ela é Liza Sanches! Nossa! É verdade! Ela é a minha crush! Ah, é! Agora... Tá! Nós vamos ter que... Steve! Tem uma coisa que o meu pai ele sempre falava que guardava no porta-luvas do carro dele! Quando ele era vivo ele guardava uma parada no porta-luvas do carro dele! Uma... Ele chamava de quadrada! Eu acho que é lá! Quadrada? Cara, a gente vai ter que encontrar o carro abandonado do seu pai e descobrir se essa tal de quadrada está lá ainda! Carrega-me a quadrada Lá com a bolsa da Fendi Carrega-me a quadrada Olha, você me deu uma ideia Eu tenho aqui um J5 e ele toca a música Com essa Lala Lá 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 Em todas as casas Ei! Então a porta fugiu Joga pra cima Fim de semana no rio Praia e piscina Sabe que é 30 pra 1 Muda esse clima Diamante rosa Lá na piscina Cara, o meu sonho é encontrar o teto aqui no Rio de Janeiro de Los Santos O duende deixou o carro dele aqui Deve ter alguma arma ali dentro Incentive aí Você é maluco? Cara Abriu nossas bombas Eu achei uma arma Uou Olha debaixo do banco do motorista Olha pra mim, Steve Esconde, esconde A gente está Esconde, esconde Cara A gente está em um lugar público E ele matou esse cara A gente tem que sair daqui É verdade Ele matou duas pessoas Vamos correr Vamos correr E vamos atrás do Homem-Aranha E aí, Homem-Aranha Como que está nessa sala de gás que inibe todos os seus poderes? Por favor Me tire daqui Os meus poderes Eu estou sendo enfraquecido Ai, como eu adoro isso Homem-Aranha Pela sua infetulância E a sua dificuldade De capturar você Duas crianças Acabam de sofrer Porque eu acabei com elas Não Jogando elas no mar Não, não mate mais crianças Eu tenho que salvar A suicidade de vocês Seus vilões malditos Olha só Olha só Você tem que ir de mim Você tem que se rejeitar E como Senhor Excelência Porque você está Nas minhas mãos Vá para o inferno Duante verde Vai você O seu sem poder Nunca você vai sair daqui E eu vou acabar com a cidade Tchau Tchau Tchau